A parte do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no tricentésimo, quadragésimo, terceiro dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, chegamos ao final do livro de Atos. Trago para a leitura os capítulos 27 e 28. A inspiração do dia. A caminho de Roma em Roma. O livro de Atos, capítulo 27, destaca o versículo 24. Paulo, não temas. Enquanto Deus tiver um lugar e um propósito na vida de alguém aqui na terra, e tal pessoa buscar a Deus e seguir a direção do Espírito Santo, o Senhor o protegerá da morte. Todos os fiéis de Deus têm o direito de orar. Ó Senhor, sou teu, sirvo a ti, se tu meu protetor. Conforme livro de Salmos, capítulo 16, versículos 1 e 2. Tem de bom ânimo. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Paulo é um prisioneiro no navio, sem deixar de ser um homem livre em Cristo e viver na presença de Deus, liberto do medo. Ao passo que os demais que estão com ele no navio, achavam-se aprisionados pelo terror por causa dos perigos que o cercavam em alto mar. Nessa vida somente o crente sincero e fiel que experimenta a presença de Deus pode enfrentar os perigos da vida com coragem e certeza em Cristo. Se estes não ficarem no navio, preste atenção na mensagem no versículo 33. Esta declaração de Paulo parece consolidar com os versículos 22 e 24. Se Deus prometera a Paulo que pouparia as vidas de todos aqueles que navegavam com Paulo, e Paulo lhe cita essa promessa incondicional dizendo, não se perderá a vida de nenhum de vós. Como a disserção dos marinheiros poderia provocar a morte dos passageiros? A resposta jaz na verdade bíblica que as promessas de Deus ao seu povo são normalmente sujeitas à condição da obediência à sua vontade. E por fim, o capítulo 28. Destaco o versículo 5. Não padeceu nenhum mal. A experiência de Paulo aqui ilustra maravilhosamente a promessa de Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 18. No capítulo 16, destaco, chegamos a Roma. Paulo tinha o desejo de pregar o evangelho em Roma, e era da vontade de Deus que ele assim o fizesse. Quando, porém, chegou ali, estava algemado, e ainda assim depois dos reversos, tempestades, naufrágio e muitas outras provações. Embora Paulo fosse fiel, Deus não lhe proveu um caminho fácil e livre de problemas. Nós, da mesma forma, podemos estar na vontade de Deus, ser inteiramente fiéis a Ele, e mesmo assim sermos dirigidos por Ele através de caminhos desagradáveis, com aflições, no meio de tudo isso. Sabemos, porém, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Paulo ficou dois anos inteiro. Preste atenção na mensagem do versículo 30. A história da igreja primitiva escrita por Lucas termina aqui. Paulo permaneceu em prisão domiciliar por dois anos. Tinha licença de receber visitas, as quais pregava o Evangelho. O que aconteceu a Paulo depois, segundo geralmente se crê, é o que se segue. Durante esses dois anos, Paulo escreveu as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filamon. Em 63 d.C., aproximadamente, Paulo foi absorvido e solto. Durante uns poucos anos, continuou seus trabalhos missionários, e talvez tenha ido até a Espanha, conforme planejara. Durante este período, escreveu 1 Timóteo Tito, foi preso de novo cerca de 67 d.C., e levado de volta a Roma. Segundo Timóteo Tito, foi escrita durante esse segundo encarceramento, em Roma. A prisão de Paulo só terminou ao ser ele decapitado, sofrendo o martírio sobre o imperador romano Nero. E por fim, o versículo 31. Pregando o reino de Deus. O livro de Atos termina de modo repentino, sem nenhuma conclusão frontal quanto ao que Deus realizou através do Espírito Santo e dos apóstolos no Novo Testamento. A intenção de Deus é que os atos do Espírito Santo e a pregação do Evangelho continuem na vida do povo de Cristo até o fim dos tempos. Lucas, sob a inspiração do Espírito Santo, revelou o padrão daquilo que a igreja deve ser e fazer. Ele registrou exemplos de fidelidade dos crentes, do triunfo do Evangelho, em meio à oposição do inimigo e do poder do Espírito Santo, operante na igreja e entre os homens. Esse é o padrão de Deus para as igrejas atuais e futuras e devemos fielmente guardá-lo, proclamá-lo e vivê-lo. Todas as igrejas devem avaliar-se segundo o que o Espírito Santo diz e fez entre os crentes dos primeiros tempos. Se o poder, a justiça, a alegria e a fé das nossas igrejas atuais não são idênticas às que lemos nas igrejas em atos, devemos pedir a Deus, mais uma vez, uma renovação da nossa fé no Cristo ressurreto e um novo derramamento do Espírito Santo. Que a palavra de hoje toque no seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.